Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, Angoleiro, se for ligeiro eu atento correndo O jogo de dentro só tem na Angola e o povo de fora da roda tá vendo Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu